Bom dia pessoal, tudo bem? Então vou começar agora o meu dia. Na verdade eu já acordei, já tem bastante tempo, mas agora só que vou estar tomando café da manhã e agora são 10 horas. Hoje é feriadinho, então eu tô tomando um cafezinho da manhã aqui quietinha, o pessoal ainda tá dormindo e vai ser um dia bem legal, bem diferente. Vai ser a confraternização do pré 2, lá da Lele, dos amiguinhos e eu vou filmar o dia pra vocês, tá bom? Já deixa um like aí, já se inscreva no canal e me ajuda aí compartilhando o vídeo. Beijo e fique comigo até o final. Acabamos de chegar, Lele já tá dentro d'água, se encontra ali. Vamos passar o dia aqui, a casa do pai de Natália, mãe do Pietro. Vamos fazer a confraternização do pré 2, eles já estão de papai. E tá fazendo um rodízio de crepe. E a turminha aqui vai aproveitar bastante, né? E vamos curtir o nosso dia. Olha pra cá primeiro, olha pra cá primeiro, olha pra cá no dedo. Calma aí, mamãe. Olha. Um, dois, três, três, vim, tchau! Um, dois, 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 vim, tchau! Um, dois, três, 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 vim, tchau! Ai meu Deus do Céu! Eu não! Eu quase faço a sala pelo patinete! Eita ferro! Então que tão as crianças, ó! Lele! Eita ferro! Eita ferro! Eita ferro! Eita ferro! Eita ferro! Eita ferro! Tá rolando futebol! Super futebol! Eita ferro! Eita ferro! Eita ferro! Leandro! Vem aqui! Vem pra Rápido! A gente vai correr! Aqui vai lá! Rápido! Rápido! Se inscreva no canal. 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 E... 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 isso é boa ideia cara agora nós vamos tentar né juntar todo mundo pelo menos que ela todo mundo faz ali né já tem gente aqui ó pra tentar fazer uma super selfie de todo mundo vamos ver se vai dar certo ó vamos lá vambora gente ó esperar o povo todo e agora acabou-se estamos indo embora espero que vocês tenham gostado do nosso dia não esqueçam de curtir se inscrever e compartilhar beijo tchau tchau